Vendida da FEB, totalmente interditada aí no sentido Cuiabá. Estamos aguardando os corpos de bombeiro aí que já foi acionado via CIOF. Motociclista tentando passar pelo canteiro, se entrar, mas aí a gente tá aqui, ele volta. Veículos em chama, veículo em chama. Já tentamos controlar o fogo, mas não foi possível, não foi possível. Já utilizamos dois extintores aí e não foi possível. Nesse momento a Vendida da FEB é interditada no sentido Cuiabá. Tem um veículo pegando fogo ali, o pessoal da GM tentando controlar as chamas. Guardando a chegada do bombeiro, a Vendida da FEB é interditada, interditada.